Era também, o Dragulesco. O Dragulesco aí também, já há muito tempo de competição, só que a companhia de gynastia com certeza conhece, é fã, ele é bem carismático. Aí em 2016 ele chama a torcida, torcer para que ele acerte aí. Agora, os dois que eu estava achando que estariam no pódio já tiveram queda. É, melhor não falar nada do Dragulesco. Deixar ele competir primeiro. Ficar só nessa parte, chama o torcida. Ficar só no carisma. Só no carisma, deixa ele no carisma. Ângelo acordou afiado. Já trazendo muita sorte aí para os seus preferidos, né? Vai o Dragulesco agora. Você participando com a gente, a hashtag é ginástica não é aí. Muito bom dia, o quarto a se apresentar na final do solo em Paris. É o Dragulesco. Maria Dragulesco, um ótimo atleta. Aí já a primeira passada cravada. Aí já a segunda passada. Mostrando bastante segurança. Uma passada com três mortais na sequência, que hoje em dia não é tão comum de se ver. Mas é bonito. É, foi lá em cima. É, foi lá em cima. Para a finalização da sua apresentação, está aí o Dragulesco. Terminando agora a apresentação, a série legal. Conseguiu passar sem queda. Pude ver ali que para essa última linha acrobática, olha, ele aí chamando o público, como o pessoal gosta dele. Como ele parou um tempo antes dessa última passada, que aí ele já está cansado, né? E fez uma última passada bem difícil. Ficou feliz com a sua apresentação aí de novo. 12,900. Queda do Werner Hebe. Fora da briga por medalha, o Werner Hebe. Brigando até agora, só o Petro Paknilk. Com 14,150. Vamos ver, daqui a pouquinho, depois da quinta apresentação, a nota do Dragulesco. Por enquanto, o Paknilk tem 14,150. O Gonzalez, que também brigaria por medalha, não vai brigar porque caiu 13,050. E o Werner Hebe, 12,900.